Olá, pessoal! Eu sou Marcos Gabriel, sou psicólogo e professor universitário. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de tudo o que está acontecendo nesse momento, que é um momento preocupante, é um momento diferente, e muitas pessoas vão ter dificuldade de lidar com isso, porque estão acostumadas com um padrão de vida, um estilo de vida que não condiz com essa situação atual. A nossa mente é a função humana mais exposta a situações voltadas para a realidade. Para que você possa proteger as suas funções mentais, é importante que você entenda o que a realidade está oferecendo. E esse senso de realidade vai trazer mais preparo para você lidar com essa situação. Estar confinado em casa, por exemplo, para muitas pessoas pode ser um sacrifício isso. E é importante que você entenda que isso é temporário, que daqui a alguns meses a gente vai voltar à nossa rotina atual. Então a gente tem que começar a usar da criatividade dentro de casa para não tornar esse período de quarentena um período dificultoso para o indivíduo. Você pode fazer exercício dentro de casa, é possível assistir a documentários, a se informar, a estudar e proteger as pessoas que convivem com você. Agora chegou o momento da gente exercitar a paciência. É quase que uma sabedoria a paciência. Ela vai ajustar você ao momento atual. Isso é muito importante. Criatividade e paciência. As duas juntas vão fazer com que o seu confinamento, a sua vida home office, pode te dar um pouco mais de naturalidade em uma relação como essa, que é uma relação preventiva e de confinamento preventivo. E as duas juntas, acho que comentamos um tempo para a nossa história que a gente vai voltar à nossa rotina atual. E aí Deolância Te arraso E aí E aí E E aí